Ele é um talentoso humorista reconhecido nacionalmente. Mas hoje ele está aqui no Diversidade para mostrar um outro dom, o das artes plásticas. É isso mesmo, o repórter Hermano Júnior bateu um papo com ele e mostra alguns de seus trabalhos. Confira. Você já virou ele em várias performances com vários personagens, mas nunca viram outro lado desse humorista, o Shaolin, artista plástico. Shaolin, fala pra gente onde veio, então se a gente der de pintar quadros e mexer com a plástica. É um desejo desde moleque, né? Na verdade eu pintava os meus cadernos antes de fazer qualquer matéria, de brincar com qualquer coisa. Eu gostava de pintar, de desenhar, narer, esculpir coisas. De um ano pra cá eu tenho realmente produzido algumas telas, paisagismo, abstratas, algumas tendências de Manet, Manet, Van Gogh. Shaolin, e a charge, te ajudou muito na hora de pintar, na hora de você pintar a charge, teve uma contribuição grande nesse processo? A charge, na verdade, eu recebi muita influência do William Medeiros e do Fred, né? As ideias dos caras, o estilo de trabalhar, a forma deles observarem, vamos dizer assim, a vida e transmitir pra gente de forma com humor no traço. Então eu fiz muitas caricaturas, eu faço também retratos, né? Mas eu fiz muitas caricaturas, cartoons, charges, e ela ajuda exatamente nisso, na questão de ideia. Conta pra gente essa ideia de pintar bichas. Na verdade, uma outra exposição que eu vou fazer em grafite e aquarela, que é as celebridades que eu traço. Traçar na rica é bom, né? Traçar no bom sentido, traçar na planta, sempre. Porque na cama eu acho que nunca vou poder traçar uma mulher daquela. O Tom Cavalcante é um cabra que eu traço, um cearense que eu traço. Isso também. Estou fazendo vários artistas amigos meus, o Tiri Rica, o Pedro Manso, atrizes de novelas tanto da Globo quanto da Record, amigas e amigas meus, o Gene Kim, a Marília Gabriela. Então eu vou fazer, estou fazendo essa linha de, acho que umas 40 personalidades, e até mesmo artistas da nossa terra também, né? Por exemplo, o Capilé, o Amazã, o Tom Oliveira, o Bilio, que eu quero fazer e quero expor, né? Não só presentear os meus amigos com isso, mas também de angariar fundos pra ajudar o pessoal da FAP. Eu quero fazer uma exposição em Campina Grande, pra que a gente transforme toda a renda, ou parte da renda, em donativos pra o Hospital da FAP. Saolin, mas a gente sabe também... Pode deixar de trabalhar de pai, eu tô brincando. Saolin, e a família toda que pinta, né? Conta pra gente, que tua esposa também pinta, seu filho também são artistas. Pinta, pinta pra gente. É uma coisa assim, bem do fundo da alma, assim, é um desejo que nós temos de nunca passar fome. Então eu passo tudo que eu sei pra minha família. Saolin, fala pra gente, quando é que o público vai poder conhecer todo esse trabalho que você vem produzindo há algum tempo? Olha, o público acredita que agora no segundo semestre eu já vou fazer a minha primeira exposição aqui em Campina Grande. Quero fazer uma exposição nos bares mais importantes da cidade, nos restaurantes mais importantes da cidade, na visão noturna, na visão de mesa de bar. Eu quero fazer não só essa tema, mas exposições temáticas, né? E quero também, acho que até o final do ano, até dezembro, se Deus quiser, eu vou estar com minha exposiçãozinha pronta, com uns 50, 60 telas, pra gente mostrar. A meu povo de Campina Grande, que eu gosto demais e que me prestigia muito. E eu ainda vou inventar mais coisas, podem ter certeza, eu sou incansável. Diz que o sonho de um homem só acaba quando ele morre. E eu não sou do tamanho, eu sou do tamanho daquilo que faço, penso e amo. Não do tamanho que você me enxerga. Mas eu não posso crescer mais ainda, nem que seja na pele, não é nada. Então, Saolin, muito obrigado pela entrevista aqui ao programa Diversidade. E a gente espera, né? Vocês fiquem atentos pra quando a exposição chegar a Campina Grande, vocês conhecerem o outro lado do artista, humorista, Shaolin.